Esse é o seu café e é para animar o seu dia, mais do que isso, é para animar a sua semana, a abençoar a sua semana. Eu não sei se você já percebeu, mas esta é uma semana que antecede a semana do Natal. Semana importante, por isso a gente quer conversar sobre o Natal, a importância do Natal, a importância do nascimento de Jesus. Eu estava lendo de um designer brasileiro e ele faz aniversário exatamente no dia 25 de dezembro. E eu fico imaginando que o dia que ele nasceu foi uma grande movimentação para os seus pais, sua mamãe, seu papai, sua família. E ele disse que tem uma pergunta que sempre o incomodava muito. Você só recebe um presente? E ele disse que isso incomodava quando era criança, mas hoje com 50 anos, isso não o incomoda de forma alguma. Ele disse que ele reúne amigos para festejar o Natal e o seu aniversário. Eu sei que nós estamos num tempo que a gente deve poupar, mas poupar mesmo, a aglomeração. E nós devemos cuidar disso. Mas aquele designer disse que mesmo não ficando chateado, o certo é receber dois presentes. Os que aniversariam e no dia 25 de dezembro devem receber dois presentes. Deixa eu dizer uma coisa importante para você. Eu quero que você receba isso. Olha, Jesus, a vinda de Jesus foi o maior presente da humanidade. Para todos nós, para todos nós, para você também. Eu quero que você saiba disso. Um grande presente de Deus para nós. Há uma frase que eu aprendi e que eu gosto muito. É que Jesus é o ponto de encontro de Deus que busca o homem. E do homem que busca a Deus. Gosto disso. E é uma verdade. Jesus entrou no tempo, no tempo certo. No tempo de Deus. Deus enviou Jesus. E ele entrou na nossa história. E ele representa um presente maravilhoso para a nossa vida. E eu sei que Jesus não nasceu em dezembro. E provavelmente em abril, segundo alguns estudiosos. Mas isso pouco importa para a gente. O que importa mesmo é que esse presente de Deus entrou na história. Ele veio ao nosso encontro. E sabe qual o presente que ele mais deseja? É o nosso coração. Ele deseja. O que ele mais se agrada. O que ele mais deseja, quer. É um coração adorador. Um coração receptivo. Um coração que acredita de verdade que ele é Deus. Deus que veio ao nosso encontro. Esta semana a gente vai conversar muito sobre isso. E a gente vai descobrir algumas manifestações que apontam claramente que ele é Deus. E eu quero conversar com você sobre isso. E quero que Deus o abençoe muito nesta semana que antecede a semana do Natal. Deus abençoe você. Deus abençoe muito a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.